Ele não vai marcar a bola, toca a bola para o goleiro, goooool! Goooool! Da Ferroviária! Felipe Ferreira voltou para dentro! Renan dividiu! Chegou os caminhos ao outro de Felipe Ferreira! Ele ficou, é parte! Na dividida, Renan sobrou para ele! Da Ferroviária! Já tocou! Hernandes dominou! Bate meu filho! Limpa para a esquerda! Bate meu filho! Na Bahia, Hernandes arrombou! Bate! Goooool! 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 Deu um pau! E olha que eu fiquei pedindo! Bate meu filho! 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 E nele! Camisa 15! Ele dominou! Trouxe para a direita! Fez a primeira pinta! Defendeu o Salão! Goooool! 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 Goooooool! E do seu pauro! Goooool! E felicidade... Arboleta Caminho Batinto Bola cruzada Bruno Alves Meteu a cabeça Saulo fez grande defesa Arboleta E o seu pé marcou E cala a boca Bate todo Clube bem amado Jovem Pan